bom dia pessoal vou mostrar pra vocês aqui ó estamos aqui na procura da rede de 60mm só que ela fica embaixo dessa aqui de 100mm aquela ali ela é do retorno da elevatória tá vendo aí essa branquinha embaixo é a rede de 60mm nós temos que ligar essa água ontem nós já vinhamos aqui cavamos aqui ó mas não encontrou ela hoje encontramos ela debaixo da rede aí para fazer essa instalação aqui ó ela tem um metro e oitenta mais ou menos de fundura aqui ó e do outro lado ali ó não deu pra cavar com a máquina que tá cavando com a mão que tem uma rede de esgoto aqui do outro lado aqui ó tá no meio das duas redes e aí tá no meio a rede de água tá no tá no meio dessas duas aí ó dessa aqui ó e aí dá um trabalho danado pra gente tá encontrando aí essa e aterro e aterro também né então acaba dando muito trabalho aí pra nós encontrar nós abrimos ali onde tá aquele encanador ali ó colocamos ali uma sonda dentro dela e foi até a rede e aí se tornou mais fácil pra gente tá encontrando ela né aqui ó aqui nós estamos no bairro cacete aqui o bairro misturado é tudo uma coisa só na avenida Cricaré aqui em São Mateus você vê aí que é beira rio e nós estamos trabalhando aqui pra fazer essa ligação trabalhoso mas não vamos conseguir aí encontramos a rede aqui desde ontem e tem outra no poço passa do outro lado né é tem outra ainda né tem um ali que nós consertamos ontem que é a fluvial também que acabou quebrando e agora a gente ó acabou de estar vai instalar o relógio aqui ainda já vou ter instalou as fotos só colocar aqui na caixinha e aí é um detalhe aí ó a hora que você gente está vai estar zerado e aí conta a água aí o cliente fica certefeito que ele paga o que ele gasta né entendeu quando não tem um relógio quer dizer ele faz base por metro quadrado da casa né tem hora que sai caro né casinha aí dependendo de quarenta e cinquenta metro quadrado é setenta retais e oitenta e aí não você tem um hidrômetro você paga o que você gasta né resista se gastar muito também está amarrado em uma grana boa passou de 10 metros dobra o preço aqui nós estamos fazendo essa instalação aí aqui ó o canador tá ali ó o quanto pessoal tá ligado ó o tubo aí gente é do tubo de poço artesiano que joga lá na subestação lá e aí ó e aí ó tá ligado o canador tá aí dando os últimos retoques aqui ó tá aberto aqui pra mim vem jogar água aí faz favor aí resiste aí gente ó ligado só conectar o hidrônico ali já tudo fica certinho chama aberto aí pra ele estar aí ó se lavando aí valeu um abraço se esqueça de se inscrever no nosso canal não dá aquele like daquele joinha para poder estar crescendo no canal aí aqui nós estamos aqui ó como eu falei antes vai cacique aí valeu